Música Música Minha linda diga se quer ser minha mulher Fica do meu lado, tô apaixonado pelo seu amor Eu vou ser que o meu coração dói Leva meu papo, vamos para a cama Diga quem me ama, revirando os olhos Revirando os olhos, revirando os olhos Diga quem me ama, revirando os olhos Revirando os olhos, revirando os olhos Diga quem me ama, revirando os olhos O meu desejo é que nós dois filhos, como um passarinho Dividindo a mão, dividindo a dor Sobrando o sorriso, o amor tão lindo Tem ninguém que sai Leva meu papo, diga quem me ama Diga quem me ama, revirando os olhos Revirando os olhos, revirando os olhos Diga quem me ama, revirando os olhos Diga quem me ama, revirando os olhos Música Música Música